Fala, galera! Aqui é o Guilherme. E eu sou a Paula. E esse é o Quarto Quarto. Hoje a gente vai falar de Sem Remorso, que é a mais nova produção da Amazon Prime, dirigida pelo Stefano Soliman. Após uma tragédia em sua vida, John Kelly tenta fazer justiça com as suas próprias mãos e se surpreende ao descobrir quem é o seu verdadeiro inimigo. Esse é mais um daqueles filmes que é feito pra ser um filme puramente de ação. Ele não precisa ter uma história muito, muito elaborada, mas nesse caso acabou saindo um filme genérico, raso, e as cenas de ação nem são tão boas assim. Vale lembrar também que esse filme faz parte do universo do Jack Ryan, que é uma série da Amazon Prime também. Eu acho que não dá pra fazer muitas comparações aqui, né? A gente tem usado uma série que tem vários episódios, e aqui a gente tem outro filme também super raso. Eu acho que fica meio desigual fazer uma comparação. O roteiro aí nem tenta se aprofundar aqui na história. O foco deles são as cenas de ação. E as cenas de ação, a gente percebe que elas são bem coreografadas, mas há algumas falhas sérias aqui. Os equipamentos, a gente consegue perceber que eles não são feitos pra realmente funcionar, né? Às vezes só sai uma paísca, uma fumaça. Então, mas não tem nem sangue. A gente tem cenas muito violentas, desde tiro na cabeça até esfaqueamento, mas não cai sangue de ninguém. Isso me deixou bem... Porra, o cara dá um tiro na cabeça e não dá sangue. Que isso, galera? E todos esses efeitos fazem com que a experiência fique menos imersiva. Mas o roteiro nos conta uma história muito interessante, a gente entende a sede de vingança do protagonista, e também tem uma questão política que é muito boa, muito original, só que o roteiro não explora isso, fica tudo superficial. O início do filme é muito energético. Muita coisa acontece nos primeiros 15 minutos, e essas cenas de tensão que são apresentadas logo no início, elas são muito bem posicionadas, porque elas pegam de surpresa. A gente realmente não espera o que vai acontecer. E esse é um ponto positivo do filme. O ritmo dele não cansa a gente. Como tem bastante aventura e problemas a serem solucionados o tempo todo, a gente consegue ver o filme ali no nível de atenção constante. Mas por ter um roteiro muito raso, o filme acaba ficando desinteressante na maioria do tempo, e às vezes a gente está no ápice do filme, em uma cena de ação, e a gente está assim. Como tudo é mandado isso logo nos primeiros 15 minutos, e o filme não se importa em aprofundar muito os personagens, a gente acaba não se apegando a eles. Eu achei que o roteiro poderia ter investido ainda mais dimensões para os personagens, principalmente para o personagem principal, que tem uma boa história a ser explorada, mas peca bastante nesse sentido. Como a Paula falou, o protagonista, que é o John Kelly, ele é o que tem mais potencial para ser um ótimo personagem, mas o filme não constrói muitas cenas antes do episódio trágico, que faz com que ele mude. Então se tivesse mais uma ou duas ceninhas, talvez a gente se apegaria a ele, a gente entenderia quem é de verdade o John Kelly, mas o filme não faz isso, é tudo muito rápido, o roteiro é corrido, e a gente não se apega muito a ele. E isso também seria bom para a gente ver o contraste do personagem, a gente veria ele como era antes dessa tragédia, e a transformação dele depois. Como não aconteceu muito bem isso, a gente não conseguiu perceber. A trilha sonora ganha um protagonismo muito ruim nesse filme, porque ela é muito invasiva e manipulativa. O filme se utiliza de muitas facilitações narrativas, e isso acontece bastante em relação ao personagem principal. O roteiro favorece demais ele. Há várias cenas em que a gente percebe que aquilo é muito irreal, mas o filme precisa dar essa solução para que o protagonista consiga se libertar de algum problema. Como, por exemplo, na cena da prisão, eu achei aquilo ali meio irreal, e também quando ele vai identificar um suspeito, sendo que ele nem viu direito o rosto, e aí ele consegue identificar direitinho, é meio estranho. Mas para o final, o filme aborda mais essa questão de motivações políticas por trás dos problemas do personagem principal, e esse é um caminho bem original de seguir, muito legal. Só que o filme, de novo, o roteiro escolhe não se aprofundar nisso, o que eu achei realmente um desperdício, porque a ideia era boa, só não teve uma execução legal. Mas o filme até tem algum entretenimento, eu acho que o ritmo dele é um pouco positivo, então a gente nem vê as horas passarem. O Michael B. Jordan, que faz o John Kelly, ele tem até uma boa interpretação, a gente sabe que o roteiro é muito limitado, mas ele consegue passar toda aquela raiva que ele está sentindo, e a gente sente que ele quer se vingar. A Johnnie Turner-Smith, ela talvez seja a personagem mais rara do filme todo. Ela está ali para funcionar como uma fiel escudeira do protagonista, e o filme esnova completamente ela, tira toda a personalidade dela, ela só serve para ser mesmo um personagem de apoio. O que é muito triste, porque essa atriz é maravilhosa, e se você quiser ver o que ela é capaz de fazer, não deixa de conferir. Queen Anne's Land é um filme perfeito. Temos também o Jamie Bell fazendo o Rita, ele é um personagem bem forçado, ele está aqui para te pegar de surpresa, só que a surpresa é meio sem graça, e é muito manipulativa. O final do filme é ok, ele segue esse padrão de filme de ação, não é nada muito elaborado, e também não é nada que surpreende demais a gente. Ceno é Morso é um filme que tem boas cenas de ação, mas que não interessa em se aprofundar na sua história, entrega um filme desinteressante e sem emoção. Eu vou dar nota 5 para o filme, ele não tem força, ele não é bom, ele não tem emoção como a gente falou, a gente não se empolga, eu já esqueci, eu vi ontem o filme, eu já esqueci do filme, enfim, é esquecível, eu não indicaria para ninguém. Eu vou dar nota 5,5, e eu acho que se você gosta de ação, talvez seja melhor você ver outro filme. Eu fiquei decepcionada, porque a história poderia ser aprofundada, mas realmente é um filme que não vale muito a pena ver, desse gênero, há filmes melhores. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.